Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a aula número 27, a penúltima aula da disciplina de Planejamento para o Ensino de Química. Na aula anterior e durante essa semana, a gente está discutindo alguns aspectos relacionados à avaliação, que é uma etapa importantíssima da elaboração do planejamento, mas também que vai balizar e auxiliar o professor no acompanhamento para identificar se esse planejamento está sendo bem desenvolvido ou não e de que maneira ele poderia reorientar o planejamento e, por consequência, sua prática na sala de aula. A gente já discutiu também que a avaliação, a temática, vocês tiveram uma disciplina específica para discutir isso, não só a questão da avaliação da aprendizagem relacionada ao processo de ensino-aprendizagem, mas também de sistemas de avaliação um pouco mais globais que envolvem a educação como um todo, que não exclusivamente a sala de aula. Por isso, a sugestão foi trazer para vocês essa discussão relacionando o tema de avaliação com indicativos e subsídios que o professor poderia utilizar e recorrer para ter melhores posicionamentos ou uma melhor tomada de decisão em relação a mudanças de orientação do planejamento dele. nomeadamente a questão do replanejamento em função dos resultados, através de atividades que possam ser desenvolvidas no decorrer das aulas, não exclusivamente em uma prova no final do curso. Então, a gente já discutiu algumas questões a respeito da diferença entre avaliação, desculpa, entre exercício e problema, também alguns aspectos que caracterizam o outro, fizemos também algumas discussões a respeito de como resolver problemas, ou seja, algumas etapas que são importantes na resolução de problemas, e deixei um problema na última aula, porque senão não faria sentido, né? Ou seja, a ideia do atitudinal é vivenciar a situação para que a partir da vivência você consiga tomar posição baseado em discernimentos ou julgamento, se isso foi ou como isso foi positivo ou negativo e de que maneira isso poderia ser adaptado para a situação na qual você vai encontrar. Então, foi deixado um problema para vocês, que era determinação, né? Ou seja, determinar a quantidade de dióxido de carbono que exala uma pessoa durante uma hora utilizando uma solução de hidróxido de bário. Ou seja, a partir desse problema, vocês tiveram um tempo aí para propor soluções. Então, esperei aí no espaço de perguntas e respostas para que a gente pudesse discutir a respeito disso. Bom, não dá para deixar no vácuo, né? Problematizar e deixar cada um por si. Então, a ideia nessa aula aqui é exatamente trazer essa discussão da resolução desse problema para a gente identificar, não a resolução em si, mas como a partir da resolução a gente pode ter elementos que vão nos ajudar, né, a usar isso como instrumento de avaliação para pensar em questões não só conceituais, mas procedimentais e atitudinais. Então, pensando nas etapas de resolução de problema, né, do problema que foi proposto para vocês, se lembra que a primeira etapa seria uma discussão mais qualitativa. Ou seja, bom, se uma pessoa respira durante uma hora, ela vai produzir uma quantidade de CO2. Então, a partir dessa quantidade de CO2 que ela está expelindo durante a respiração, como é que a gente pode pensar em uma hipótese? Ou seja, bom, a gente vai assumir que a respiração é um intercâmbio, né, de trocas gasosas. Ou seja, está entrando o oxigênio e está expelindo o CO2. Então, nesse movimento de expelir o CO2, a gente pode recorrer a uma experiência já vivenciada. Vocês já fizeram na disciplina de prática para ensino de química um experimento que parecia muito simples, que era utilizar um canudinho, você expirava dentro de uma solução de hidróxido de cálcio, ou seja, você pegava cal, misturava com água, fazia uma solução de hidróxido de cálcio e borbulhava o CO2. Nesse caso, você poderia até colocar um indicador e o indicador na solução básica vai apresentar uma determinada cor e a partir do momento que você começa a expelir o CO2 em uma série de reações aqui de equilíbrio, esse CO2 vai se dissolver na água, com a água vai formar o ácido carbônico, vai mudar o pH dessa água e aí depois ele vai reagir e ele vai formar o carbonato de cálcio, vai formar um precipitado lá no fundo. Então, a partir dessa experiência vivenciada, a gente pode extrapolar. Bom, se eu consigo detectar a quantidade de CO2 que foi incorporado no COCO3, obviamente, guardando a questão das perdas, eu posso extrapolar isso, já que eu tenho que trabalhar com o carbonato de bário. Ou seja, ao invés de usar o CO2, o hidróxido, desculpa, o hidróxido de cálcio, eu posso usar o hidróxido de bário. Vou expelir o CO2 e vou produzir uma quantidade de precipitado. Essa quantidade eu posso retirar, pesar e obter essa massa de CO2. Então, a partir dessas discussões qualitativas de possibilidades, a gente vai para uma próxima etapa que é a fórmula a hipóteses. Então, a partir de agora, eu tenho CO2 que eu vou borbulhar na água, numa água de hidróxido de bário, formando o carbonato de bário e tem lá em solução aquosa. Agora, na minha etapa de formulação de hipóteses, veja, a quantidade, a primeira hipótese sugerida, a quantidade de dióxido de carbono do CO2 que vai ser exalada por uma pessoa durante um tempo determinado, pode ser medida em função da quantidade de carbonato de bário que vai precipitar no fundo dessa solução. Se isso for verdade, se essa hipótese for comprovada, essas quantidades de CO2 e carbonato de bário são diretamente proporcionais. Bom, de acordo aqui com a minha equação, parece que são diretamente proporcionais. Então, quanto mais CO2 eu expelir, mais carbonato de bário eu vou obter. E aí, com essa proporcionalidade, eu consigo determinar e identificar a quantidade dessas espécies entre si, proporcionando, então, dentro de um determinado tempo, que é uma hora que foi me colocado, que a pessoa está respirando. Então, a partir dessa hipótese, eu preciso agora tomar uma decisão nas minhas estratégias. Se eu vou fazer isso experimentalmente, vou fazer alguém ficar lá uma hora soprando dentro dessa solução, para determinar, ou se eu posso fazer isso, teoricamente, através dos cálculos de previsão. Então, na outra etapa de estratégia da resolução. Agora, eu vou calcular, então, a massa de carbonato de bário que vai ser obtida em uma determinada unidade de tempo, né? E, conforme essa reação vai acontecendo, se as condições forem as mais adequadas e eu tiver 100% de rendimento, todo o CO2 que eu expelir na solução vai ser produzido carbonato de bário. Se o rendimento não for 100%, quanto eu teria a respeito disso? E aí, eu consigo ter esse tipo de informação. Eu vou determinar também qual é a proporção estequiométrica que existe entre o CO2 e o carbonato de bário, para poder manter essa relação de proporção estequiométrica, para poder fazer os meus cálculos. Vou obter uma relação entre a massa de carbonato de bário, que é o que vai ser medido lá, e a massa de CO2 que está sendo expelida e exalada quando eu estou respirando. Então, veja quantas questões, além de substituição de forma, a gente já não está relacionando com a vivência de uma atividade experimental, com questões estequiométricas, com outros procedimentos também. Então, veja que, através desse problema, a gente consegue ter indícios se ele tem alguma dificuldade conceitual, se ele tem uma dificuldade de articular essas outras experiências, para tentar articular na estratégia dele. Depois que eu bolei uma estratégia, eu tenho que aplicar a estratégia para ver se funciona. Então, o rendimento vai ser expresso através do quê? De uma razão entre a massa de CO2, que vai ser obtida experimentalmente, e a massa de CO2, desculpa, a massa de carbonato de bário, que vai ser obtida experimentalmente quando precipitar, que eu vou lá e vou medir, como com a massa de carbonato de bário, que vai ser obtida, teoricamente, se eu tiver 100% de rendimento. Então, com 100%, eu vou ter uma determinada massa. Aí, a massa real, que vai ser aquilo que eu vou relacionar. Então, veja que eu estou trazendo mais informações para tentar resolver isso. E, a partir disso, eu consigo determinar que a minha massa de carbonato de bário, teórica, ela é a massa experimental em função do rendimento. Se o rendimento for 100%, a massa experimental é a mesma massa teórica. E aí, na resolução, bom, se eu tenho que fazer isso durante uma hora, eu preciso levar em consideração uma unidade de tempo. Bom, então, se eu considerar que a minha unidade de tempo vai ser um minuto, em uma hora eu vou ter 60 minutos. E aí, a minha unidade de tempo, ela vai ser expressa como 60. ou seja, em uma hora, 60 minutos. E aí, se cada unidade de tempo é um minuto, então, a minha unidade de tempo vai ser 60, que vai ser já um número adimensional, porque eu eliminei as dimensões aqui que eu estou fazendo, as unidades que eu estou fazendo para levar em consideração. Levando agora, então, em consideração, então, eu estou corrigindo pelo rendimento e estou corrigindo também, em função do tempo, aquela minha proposta para determinar. Se for 100%, é a mesma massa no determinado tempo para saber quanto ele expele em uma hora. Agora, eu vou pegar aquela minha equação e vou fazer o quê? O balanço estequiométrico. Aquilo que vocês aprenderam lá em Química Geral. Olha como a gente já está articulando tudo. E lá, no ensino médio, isso está relacionado também com os conteúdos que, geralmente, ele vai aprender no primeiro ano. Agora, eu vou ter que fazer o balanceamento dessa equação para tentar identificar quanto eu vou ter nessa relação. E aí, eu vou chegar à conclusão de que, deixa eu voltar aqui, desculpa, que, depois de balanceado, um mol de CO2 vai ser equivalente, né, ou proporcional a um mol de carbonato de bário. Então, a partir dessa relação estequiométrica, eu tenho que a quantidade, né, de mol, que é a razão da massa dele pela massa molar, do carbonato de... do dióxido de carbono vai ser a mesma que a do carbonato de bário. E aí, eu vou reescrever. Então, do carbono pela massa molar do carbono, eu vou igualar com a massa do carbonato de bário pela massa molar do carbonato de bário. E aí, eu vou chegar nessa outra formulação, que a minha massa de CO2, ela vai ser a massa molar do CO2 pela massa molar do bário, vezes com o produto da massa do bário. Então, essa expressão, agora, eu vou articular com aquela anterior. Aqui. E vou fazer, então, essa substituição e essa articulação. E aí, eu vou ter essa nova reorganização aqui. Que a minha massa, né, de CO2, que vai ser expelida quando eu respiro, ela vai estar relacionada e diretamente proporcional, né, à massa do carbonato de bário, as massas molares, ao rendimento e em função do tempo. E aí, com isso, eu consigo reposicionar, ou seja, articular todas aquelas informações fazendo algumas considerações. A partir do momento que eu tiver valores, eu consigo substituir nessa relação. Mas eu preciso ver se essa possível solução, ela responde às minhas hipóteses iniciais. Então, na etapa de análise dos resultados, eu preciso verificar se a hipótese levantada ela corresponde, ela é respondida, se não, eu vou precisar repensar na estratégia que eu encontrei. Veja lá, os resultados são coerentes com as hipóteses emitidas? Se for, podem ser aceitos. Se não, eu tenho que repensar na estratégia. As equações deduzidas são dimensionalmente corretas? Ou seja, eu preciso dar uma olhada se o resultado que eu vou obter em termos de unidades de medida, elas estão adequadas. O mesmo resultado pode ser encontrado por maneiras diferentes se isso é possível ou não. Veja, de acordo, então, com essa fórmula que eu tenho, veja, massa molar, grama por mol, massa molar, grama por mol. Então, essa unidade despreza. O rendimento aqui em termos de porcentagem. A unidade de tempo, eu já tinha deixado ela adimensional quando eu deixei 60. Ou seja, se eu estabeleci que era um minuto e uma hora tinha 60 minutos, na minha relação, essa unidade de tempo, o meu 60, esse valor, ele já ficou adimensional. Então, o que me sobrou aqui é gramas. E a massa, ela é dada em gramas. Então, também, se eu levar em consideração as unidades de medida, também as dimensões vão estar corretas. Então, eu vou concluir que a quantidade de CO2 que vai ser exalada por uma pessoa durante um determinado tempo, no nosso caso, uma hora, ele pode ser medido em função da quantidade de carbonato de bário precipitado. Ou seja, aquilo que exala, que precipitou lá no borbulhamento, eu consigo aferir em função daquela equação que eu estou propondo. E essas quantidades de CO2, de dióxido de carbono e de carbonato de bário, elas vão ser diretamente proporcionais entre si e proporcionais ao tempo e à respiração da pessoa. Então, com isso, veja bem, eu volto lá na minha equação proposta como solução e verifico que ela vai responder as hipóteses iniciais. A quantidade de CO2, que vai ser exalada durante um tempo, ela vai ser medida em função da quantidade de carbonato de bário que precipitou. E a quantidade de bário e carbono são diretamente proporcionais ao tempo e ao rendimento durante essa respiração. Ou seja, neste caso, os resultados que eu encontrei, eles validam a hipótese levantada. E aí, eu consigo chegar a uma solução de problema. Eu não preciso dar um valor numérico, mas durante esse processo, eu consegui ter indícios da clareza conceitual que o aluno tinha em relação à estequiometria, em relação à formação de precipitado, de solução, de dissolução, de como ele articula uma vivência experimental com uma situação, um problema, que poderia ser feita também por via experimental e fazer as medições e as aferições. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês, através da resolução, não a resolução em si, mas como, considerando as etapas e os passos para a resolução do problema, eu consigo vários indícios de informações a respeito dos conteúdos conceituais que foram desenvolvidos, dos conteúdos procedimentais e também dos atitudinais, que talvez não sejam tão diretamente mensuráveis, mas no próprio engajamento e motivação e envolvimento do aluno no desenvolvimento dessas atividades. Ou seja, a gente consegue, então, pensar agora essa avaliação através da resolução de problemas, o que não quer dizer que todas as atividades e conteúdos que forem trabalhados precisam ser feitos através de problema. Deu para perceber que leva um pouquinho mais de tempo, mas o ganho, ou seja, efetivamente, o tipo de vivência que a gente proporciona para o aluno é muito grande em função de meramente ficar identificando variável para substituir fórmula. Então, nesse sentido, acho que vale a pena a gente considerar o problema, tendo a clareza agora do que é um problema em um exercício, como um indicativo de avaliação para que a gente possa ter mais parâmetros para repensar se há necessidade ou não de reorientação do próprio planejamento. Então, espero vocês no espaço de perguntas e respostas para a gente poder discutir um pouquinho a respeito dessas considerações. Até breve. Tchau. 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 Tchau.